Vamo aí, vamo aí, quem começa é o Toyão Quem responde é o Pedro Trick Mas eu tenho uma pergunta pra fazer Olhando no olho de cada um Quem quer batalha é mó Vai gritar o quê? Jogue! Uou! 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 Vai rapaziada Vou puxar um grito aí certo Só pra quem tá assistindo Daquele jeito ó Bem geral assim hein Ó Yeah 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 Ó Rap é meu trabalho Rap é meu trabalho Se tu vem de rolezinho Vai pra casa do caralho Rap é meu trabalho Rap é meu trabalho Se tu vem de rolezinho Vai pra casa do caralho Uou! 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 Vai lá Tudo pela arte 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 3, 2, 1 Já cansado desse rolê E da roleta, que não me aguenta Carai, carufa, carai, odeio ter que pagar 4,40 Mas na próxima eu pulo o muro, se eu posso dar o calote Pois 4,40 eu posso encher o barriga ou chapar o pote E olha que eu nem chape, tô falando só pela mesmice Cê sabia que Antônio tem papo de campeão, não de vice O que você tem é no olhar uma maldade Cê tá olhando no olho, cê tem a maldade no olhar No meu olho eu tenho verdade Eu tenho a maldade na vida, porque eu já nasci pelas vielas Você não entende, eu mato na batida Fez do tric, mano, vem da favela Você não quer pagar 4,40? Mano, eu te mato, esse é seu fim Você não quer pagar 4,40, mas paga a neurose de apanhar pra mim Entendeu? Começa já por aí, que eu te guardo no bolso, cê é fraco Por isso não é da base, eu lapido Por isso você já sai coitado Você tá cansado dos 4,40? Mano, cê é brincadeira Você tá passando a temporada aqui, imagina nós que uma vida inteira E essa temporada é longe da casa, não é uma vida? O pivete que larga tudo pra rimar nas batidas Eu tenho livro nas minhas lemas E eu lemos, aí pivete Eu sei da maldade, nós viemos, nós temos Pai, essa luta que tu tá, eu tô vivendo também Eu tô morando em São Paulo, passando fome e só comendo lamém Você quer falar isso pra mim? Deixei minha coroa na baixada Mas eu prometi pra ela, vou ganhar folha e vou voltar com a vida mudada Minha vida já mudou quando eu vim para São Paulo Até parece que eu entrei naquele labirinto dentro do fauno Mas aparentemente eu não esperava surpresa Tinha comida bastante, mas eu não podia encostar numa uva da mesa Numa uma da mesa, mas Pedro Tri que já se esqueça Vi a São Paulo como labirinto, até que entender o que tem na minha cabeça Labirinto não é nada, traço eles, passo tudo por cima Eu, meu labirinto é pancada que eu já te cubro e te deito com rino Mas acho que, infelizmente, isso só cabe a você O labirinto que você tem, já joguei o Tetris, facilmente eu sei resolver Eu não sou o Minotaro, eu sei onde o Toninho nasceu Eu sou o de Grecia, você não é Perseu Antônio é o Minotaro que te fudeu Palavra de baixo calão, você tava com um rádio ilegal Mas você entregou na minha mão, por isso que eu já te mato Pedro Tri que já surfa nesse board Eu sou labirinto Maze, Juani, e só te mato com um clique no Word Pum, 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 pum Homem que a votação, primeiro round Quem começou foi o Toninho Achou que o Toninho foi superior, passa muito barulho Pedro Tri que responde, achou que ele foi superior, passa muito barulho O Tri que levou primeiro, deve estar perdido o Toninho E a louca Marote, tamo junto, hein mano Daqui a pouco chegaram as doses pra vocês aí, uns drinks, fechou Begume, não vai ter que passar energia Vamo aí, trinca aí, vou primeiro, não deve sair perdido, volta com o bicho pra nós, chamou-te Tudo que foi, volta, cara, então volta com a mão pro alto aí, parceiro, toca aí também, já levanta, ó Vem gerar com a mão pro alto, cadê o anão? Levanta o anão também que tá ali no fundo, caralho Joga o anão pro alto, Nath, levanta o anão aí, Nath Vem gerar com a mão pro alto, caralho Vem, vem, e vem no ovo, 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 ovo Estamos leste de SP, aqui nós faz acontecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra fazer acontecer, você tem que se movimentar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou Yeah, 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 yeah Toda a CIT, Norte Sul Oete Mano, eu, sou cabra da Pet, deixo o lembrette, piso na CIT, piso no meu pé no tapete Tenho respeito por toda city que eu entro Todas a mente que eu adentro Você não entende de quanto que esse estilete Pedro Tri que é mais a frente Deixa que esse beat vem só pra me inspirar Que eu tô na city Então vem, Toninho, que eu vim pra te matar Meu parceiro, deixa só que eu te explicar Antes você me venceu de dupla Hoje não tem uma âncora pra me afundar Ê, âncora Mas eu ganhei atacando A sua dupla pediu para começar E já começou apanhando E cê tá lembrando da derrota do passado Isso tá errado, cuidado que Se você lembra muito do passado, o presente não é modificado E eu, tô pra mudar Aquilo que tá em presente Pois o passado passou, eu já esqueci aquilo que tá ausente Sabe o que eu acho? Que você é até bom de freestyle Só que você tem muita imposição, muita agressividade Pô, can, push line Muita agressividade, obrigado se você gostou Mas você minta minha agressividade Você tem tamanho, copiou meu flow, não encaixou Vem comigo, você não pega babaca Você quer falar da minha agressividade Você é bateria fraca Invento cai, esse flow que eu saiba é do leal E você que tá copiando o cara Tu acha que eu copio, tu não faz igual Eu, amor de Deus, amigo Antony tem ideia própria Pra mim você é xerox Ou seja, é uma cópia É uma cópia Aqui na levada Sinto ele que é da minha quebrada Tu imita o Caju Castanho, não falo nada Qual que foi? Que? Mano, cê falou do leal Você é lei sem sorte Nunca precisei de Nenote Face Porque eu sempre fui a Face da Norte É? Tu é a Face da Norte? Acho que cê não foi inteligente Imita o Caju e Castanho Sabuó faz isso e mudou o repente É pra tu entender, amigão Que isso aqui é modificação Ou você sai do lugar Ou você continua acomodado Sentado igual um cuzão Eu não sou Sabuó Sou Pedro Trick Que corre atrás Você ficar no B.O. Não sou Sabuó Eu não faço o que todo mundo faz Eu só faço o que eu quero fazer Meu mano, o que eu vou te dizer Era o que tava Com o piano A cópia só se ver Vícola com você Tá vendo? É por isso que o meu pensamento A você Eu penso o contrário Você faz o que cê quer fazer Eu faço aquilo que é necessário Entendeu? Tem que correr Tem que se desprender Tem que se desconstruir Pra poder aprender E no futuro você vencer Então é isso Fechou, fechou Terceiro 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 Os MC concordam Terceiro round Quem começa aqui firme E tem uma água aí gente Pra fortalecer mano Aí ó Tem uma água ali grande E aí Chavoti Vem aí Eu quero agarar a água Tá 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 Vá 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 Oferecimento No bico do corpo Seguindo a madalena Tá bom? Aqui ó Família Bola 8 Tá Deixando os moleque trajado É nóis Vem geral Levanta a mão então família Vem geral com o ponto Vem 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 E vem no voo 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 Não vai ter risco Aí cês vai gritar Vem Batalha da arte já virou tradicional Enquanto eu venho protagonista Não vai ter rival Batalha da arte já virou tradicional Enquanto eu venho protagonista Não vai ter rival Vem o voo 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 Tudo pela arte Tudo pela arte Vai pro corre cedo Você que me dá um manual De como eu venço o nego Não é sossego Mas sabe qual que é da vitória o segredo? O segredo da vitória é ser um campeão E manter sua vitória em segredo Não Vitória não tem segredo Pois vitória é sair do poço E cê quer sair lá do poço do fundo É só ter o seu esforço Isso aqui não é segredo Todo mundo sabe Todo mundo sabe olhar Todo mundo sabe o que precisa pra fazer Mas ninguém quer se precipitar Eu não quero me precipitar Por isso derrubo todos louco Eu não quero ficar no fundo do opo Do ápice do topo Porque eu já vim de lá E ei, mano O pé do tri que atira Você trombou a Samara, cuzão Mas tá na reta dessa mira Eu trombei a Samara E achei uma vacilação Tirei ela da alienação Arranquei ela da televisão Entendeu o aliado Trouxe para a batalha Mostrei que o grito valia a pena Rap, o chamado Vai, cê não cria pros bosta Revolução pra tu é tirar ela do tema Você bateu nas costas Você tira a Samara da tela Pra você é revolução ou seu moesta Pra mim a revolução é pra mim É tirar minha barriga da bosta Mas eu sei O que você quer dizer Revolução, o que é pra tu Talvez não seja pra outra E Pois revolução é mudar O que cê tem no cotidiano Se você tá parado e acha que é revolucionário Eu tô movendo Eu sou mais insano Insano Só mandando suporte o rock inteiro Para, meu mano, eu tô te batando Insano Eu sou maloqueiro Insano Insinuando Que você é o melhor do Brasil inteiro Você é insano Eu sou insígnio Pega o meio de campo do meu brasileiro Tu é insígnia Beleza, meu mano? Eu tô na fé de Cristo Me sinto tipo West Castle Tu é a insígnia que eu conquisto Posso mentir? Eu te bato Acho que você é um merda Conheci o Brock E ensinei rock E tirei ele da Vila da Pedra É isso Fechou, fechou, fechou É uma salva de palmas Vem, com ele as palvinhas 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 O meu, meu, meu Que é a votação, certo? Quem começou a tacar no terceiro áudio Foi o Pedro Tri Que achou que ele foi esperado Passar muito barulho O que é o Responde? Eu acho que ele foi esperado Passar muito barulho O que é o Paz? Mas muito barulho Respeito para o Pedro Certo, mano? O que é o Pedro? O que é o Pedro?